E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... Aliás, o primeiro vídeo dessa versão de teste, sim, uma versão exclusiva, mano, separada pra mim, pela Square de Just Cause 3, jovens. Sim, que coisa linda, né? Estamos aqui jogando Just Cause 3, tô jogando no controle no PC, tá? Tô no PC, mas tô jogando pelo meu controle do Xbox One, é melhor jogar pelo teclado, mas eu sou muito console gamer, então eu prefiro jogar pelo PC. Bom, Just Cause você já sabe, né? Ganchinho, saltos, gancho plus paraquedas, esse tipo de coisa realmente insana que a gente só vê nesse jogo lindo, maravilhoso. E eu já queria mostrar pra vocês hoje uma paradinha muito legal, que é a asa delta do jogo, né? Asa delta não, a roupa planadora. Vamos fazer o seguinte, desde eu entrar num carro, né? Porque tudo aqui tem que ser bem bonito, né? Então a gente vai bem rápido aqui no carro. Aí a gente vai se jogar de paraquedas, só se liga, ó. E aí agora do paraquedas, a gente já vai mandar aqui, ó, pera, não. Não rolou muito bem a minha ideia, pra ser honesto. Opa, pera aí, não deu muito certo, mas tudo bem, vamos lá, ó. Paraquedas, e aí se eu apertar o Y, olha isso, que animal, velho. É uma daquelas roupas que plana, tá ligado? Tipo, ela tem uma física muito diferenciada, de todas as físicas do jogo. E olha, olha isso, que animal, olha que animal, na moral, olha aqui, ó. Você pode soltar o ganchinho e pegar embalo com ela, velho. Caraca, tio, olha que louco, meu, olha que bagulho insano, parceiro. E o mais legal é que assim, tipo, além de poder voar pra caramba e tal, tipo, você consegue, né, dosar ela e fazer operações especiais. Tipo, pô, quero dominar aquele barco. Aí você chega e rouba o barco. Você já pode também mandar, obviamente, o paraquedas direto dela. Olha isso, que divertido, parceiro. É mais legal voar nisso aqui do que voar no paraquedas. É óbvio que você pode mandar o paraquedão, subir e tal, aí volta pra ela. Esse jogo é muito divertido pra ser épico, né, velho. A gente é muito, tipo, caralho, eles fazem de tudo pra você se sentir o cara mais foda do mundo. E você realmente se sente o cara mais foda do mundo jogando Just Cause 3. Eu joguei durante duas horinhas aqui. Essa versão de teste foi pra poucas pessoas, pelo que eu vi pela minha Steam, por exemplo. Eu acho que, se não me engano, o Edu recebeu, o Lipão também eu sei que recebeu. E, cara, a gente ficava disputando. Sim, como assim disputando? Vocês estão vendo aqui na minha direita? Ah, vocês não estão vendo porque minha câmera tá em cima. Mas tá aparecendo várias paradas que os brothers ganharam de mim. Quer saber? Eu vou, eu vou se patentar, eu queria tentar mostrar pra vocês, mas eu acho que não tem um menu ainda muito claro pra isso, sabe? Mas, resumidamente, tipo assim, tem um desafio pra ver quem voa mais tempo com a roupa de asa delta, tá ligado? Olha isso, mano, que insano, tá ligado? E daqui eu quero roubar um carro, vamos ver se eu consigo. Ai, cacete! Não deu muito certo, jovens. Deixa eu subir em cima desse carro aqui, ó. E agora a gente pode andar pelo capô. Ó, 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 peraí, deixa eu colar um ganchinho nessa cabra e colar um ganchinho no meu carro. Puxa a cabra. E a gente tem comando. Ó, cabra vira. Agora a gente tem dois ganchos também. Se eu apertar o botão eu posso encolher. Eita porra, deu uma cabrada no carro do cara, velho. E a gente tem um segundo gancho também. Eu não sei se mais pra frente da campanha isso aqui vai se antecipar. Ih, carai, peguei no lugar errado, não queria pegar aqui não. Mas tudo bem, ó. Grudei ali o gancho, ó. Eu tô machucando inocentes, velho. Na moral, deixa eu soltar meus ganchos. Peraí. Beleza, eu soltei os ganchos. Cara, tá muito bom de jogar no teclado esse jogo. Porque tem muito comando mesmo, assim. É, mas, mas... Eu tô jogando no joystick porque eu sou besta. Porque no teclado tá realmente bem legal de jogar. Tá melhor pra te... Ah, também, meu Deus do céu. Consegui pousar. Eu tô ficando bom no bagulho, velho. Olha isso aqui, ó. Já é uma das paradas que eu tenho que destruir. Deixa eu ver mais ou menos como tá onde eu tô. E tô em bábica. Eu acho que eu vou limpar a bábica no próximo vídeo. De limpar a bábica é tirar toda a influência do governo desse lugar, né. E transformar eles num lugar mais livre. Porque é um governo opressor. O governo aqui, se você não conhece o universo do Just Cause, é um governo opressor. E a gente, mano, a gente representa a revolução, né. Diretamente. Então a gente tem soldados revolucionários que ajudam a gente e tal. Mas no vídeo de hoje eu queria muito mostrar essa paradinha aqui. Porque, mano, isso aqui é extremamente divertido. Eu fiquei voando com isso aqui por quatro minutos, velho. Mas eu não consegui bater o recorde do Eduque, né. No dia que eu fiz isso, era oito minutos. Aí eu falei, caralho, mano. Tá maluco, velho. Que vício esse BRK e esse Edu. Ó. Ó. Aí sim, ó. Ai, ai. Uou, bitches. E aí é óbvio que tem a parada da física. Se você colocar muito pra cima, ele vai começar a frear, né. Ele vai perder velocidade. E aí você pode descer e engatar na velocidade do Edu. Olha aí, caralho. Muito bom, né, mano. Cara, eu ainda não sei se tem um... Eu acho que ainda não tem um modo diretor disponível. Mas na hora que tiver, né. Aquele modo fotografia, sério. Olha isso. Olha que jogo bonito, mano. Olha, na moral. Olha aí, parceiro. Que foda, parça. Ai. Mano, tá muito divertido, sério. Você tem milhões de maneiras de fazer qualquer uma das missões. E eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Eu vou trazer um conteúdo mais pontual aqui pra vocês conhecerem o jogo. Porque eu sei que, como só um jogo tipo A, vocês querem saber os detalhes. Vocês querem ver cada paradinha do jogo. Então eu acho que é legal pro canal, pra vocês. Se eu trouxer detalhes desse estilo, né, jovens. Bom, carro, mano. Tem muito carro legal. Tá muito divertido de pilotar. É uma engine muito boa. Mas, obviamente, que, mano. Você tem milhares de outras maneiras de fazer essas coisas. O carro, na real, você vai usar ele sempre pra isso aqui, ó. Vai chegar com o seu carro, né. Aí você vai jogar em algum lugar. Eita, ó. Tá vendo o rankzinho aí em cima da minha cara, ó. É isso aí, os desafios que você enfrenta durante o jogo inteiro, velho. Tudo que você pega, tipo assim. Ah, direção perigosa. E tal, tá ligado? Ó, cara dos drifts. O drift mais longo. Se liga. Olha isso. Muito bom, jovens. Tá muito divertido esse jogo. Ah, eu perdi a conexão. E é assim que a gente terminou desse vídeo. Eu queria só mostrar realmente o negócio de voar pra vocês. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha e o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijinho no Popote. Até a próxima. E valeu.